Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima meus amores Assim ó, tchá, 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 tchá Por quê? Porque chegou o Lava Saia Chegou o Lava Saia, bebê, vai! Lava Saia! Tem muito Neolê aqui hoje Minha pegada chama sua atenção Minha nave ganha teu coração E os meus jacks fazem você viajar Essa noite vai valer a pena Lá na minha mansão vai ser o esquema E a minha drena tu vai sentir quando eu te pegar Sente a vibe, sente aí Baby, me liga no final da festa Com o rabo empinado no meu camarim Usa essa zorra, mulher Beba essa gel até não parar em pé Quero te ver mais tarde no banco de trás da minha chuta fé Sentando, sentando Que o cafajeste tá montando Sentando, sentando Que o cafajeste tá montando Sentando, sentando Obedeça-me o comando Sentando, sentando Que o cafajeste tá montando Sentando, sentando Sentando, sentando Que o cafajeste tá montando Sentando, sentando Obedeça-me o comando Que delícia é essa, Ricardo e Rafael Moura Bota a mão pra cima Sejam bem-vindas, meninas A culparem dos Mouras Minha pegada chama Sua tensão, minha nave ganha Teu coração e os meus jacks Fazem você viajar Essa noite vai valer a pena Lá na minha mansão vai ser o esquema E a minha treina tu vai sentir delícia Quando eu te pegar Sente a vibe, sente aí Baby, me liga no final da festa Com o rabo empinado no meu camarim Usa essa zorra, mulher Toma essa gelatina ou para em pé Quero te ver mais tarde No banco de trás da minha santa vé Sentando, sentando O cafajeste tá mandando Sentando Senta, Lourinha, senta Que o cafajeste tá mandando Sentando Sentando Que o cafajeste tá Que que é isso, mãe? Ah, meu Deus Os Mouras não falam que é assim, assim, não Vem, Lourinha, vem, Lourinha Que que é isso, bebê? Que que é isso, bebê? Aplausos Aplausos Obrigado.